Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, trabalho na Biblioteca do Colégio Farroupilha e hoje estou aqui para dar mais uma dica de leitura para vocês. Hoje eu vou falar sobre o livro Menino Drummond, escrito pelo Carlos Drummond de Andrade, ilustrado pela Ângela Lago. Também foi ela que selecionou os poemas para compor este livro. Então neste livro vocês vão encontrar poemas que tem como assunto o cotidiano do escritor, a vida dele na infância, seu cotidiano de menino. Os poemas são muito gostosos de ler, eles são meio irônicos, são engraçados, mas ao mesmo tempo eles são muito sensíveis. Então este livro, como vocês podem ver, ele é bem fininho, é uma leitura super rápida de fazer e em cada poema contém ilustrações para complementar a leitura dos poemas. Todas as páginas são coloridas, o livro é muito bonito e é uma leitura rápida de fazer justamente por serem poemas bem curtinhos. Então agora eu vou ler um poema que eu selecionei para vocês, que é o primeiro poema do livro. Então o título do poema é Poesia Gastei uma hora pensando um verso, que a pena não quero escrever No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo Ele está cá dentro e não quer sair Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira E assim seguem vários poemas do escritor, todos muito reflexivos, mas muito interessantes Este livro faz parte da lista de leitura do sexto ano Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje E até o próximo vídeo!